Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e sejam bem do Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Dodge Mix 2 e o Lefone T1. Então, bora pro vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Dodge Mix 2 e do lado direito nós temos o Lefone T1, ambos rodando o Android na sua versão 7.0. A tela do Dodge Mix 2 possui 6 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS e proteção Gorilla Glass 4, o PPI é 402. Já o Lefone T1 possui 5.5 polegadas de resolução 1920x1080, usando a tecnologia IPS e protegida pela Gorilla Glass 3, o PPI é 401. Processador é o mesmo nos dois, o LED UP25 de 8 núcleos, sendo 4 de 2.5 e 4 de 1.6 GHz, a GPU é a Mali T880 MP2. Câmeras do Dodge Mix 2, as duas são fabricadas pela Dodge, a traseira possui 16 megapixels com auxiliar de 13 e a frontal 8 com auxiliar de 8 também. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grave em 1080p a 30 fps. Já o Lefone T1 possui a traseira fabricada pela Samsung e a frontal pela Ulefone, a traseira possui 16 megapixels com auxiliar de 5 e a frontal 8 com interpolação para 13. Vale lembrar que ambas, frontal e traseira, possuem flash e a traseira grave em 1080p a 30 fps. Dodge Mix 2 possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 ou 128, expansível até 256. Já o Lefone T1, 6 GB de RAM DDR4, frequência 1600, memória interna 64 ou 128, expansível até 256. Os dois possuem aquele esquema de baia híbrida, ou você coloca dois chips ou você coloca um chip de operadora e um cartão SD para expandir a memória. Wi-Fi ou ABGN em 2.4 e 5 GHz nos dois, GPS e a GPS igual nos dois aparelhos, 4G que funciona no Brasil nos dois e Type-C para carga e transferência de dados. Só muda um detalhe, Bluetooth 4.0 para o Dodge Mix 2, 4.1 para o Lefone T1. Na parte de sensores, eles são iguais em 4, proximidade, sensor de luz, acerômetro e o biométrico. Dodge Mix 2 possui o magnetômetro e o Lefone T1 possui a bússola e o giroscópio. Na parte de bateria, o Dodge Mix 2 possui uma capacidade de 4060 mAh, fabricada pela Dodge com uma entrada de energia de 5V 2A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Já o Lefone T1 possui uma capacidade de 3680 mAh, fabricada pela Lefone com uma entrada de energia que vai até 12V 1.5A, possui o quick charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, Dodge Mix possui o corpo em metal e vidro, o Lefone T1 em alumínio, alto-falante na parte de baixo dos dois, o Dodge Mix 2 está disponível nas cores preto, azul e ouro, o Lefone T1 preto ou vermelho. O peso do Lefone T1 é 731g, do Dodge 210g. Chegamos então a parte de preço e nota de custo-benefício. Vai lembrar que essa nota é obtida a partir da pontuação do Nudu dividido pelo valor do celular, mas vamos lá. Dodge Mix 2 está sendo encontrada por R$ 670 nos links da descrição e também no primeiro comentário, o Lefone T1 por R$ 670 também. A nota do Dodge ficou em R$ 97,04, do Lefone T1 em R$ 99,29. Chegamos então a parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos lá. Quesito tela e processador deu empate porque a tela dos dois é diferente, o Dodge Mix 2 é 18x9 e o Lefone T1 é 16x9, mas no final é a mesma coisa porque o PPI deles é idêntico. Já no quesito processador também é a mesma coisa, o Elio P25 nos dois. Na parte de câmera, o Lefone T1 ganhou na minha opinião porque ele usa uma Samsung como traseira, enquanto a Dodge usa câmeras próprias. E se você quiser ver as câmeras do Lefone T1, já rolou o review dele aqui no canal, eu vou deixar o link no card e na descrição também. Na parte de memória RAM e memória interna deu empate porque não muda nada entre os dois aparelhos. A conectividade dos dois é muito igual, só muda o Bluetooth 4.1 que é o que deu a vitória ao Lefone T1. Na parte de bateria, a bateria do Dodge Mix 2 é maior, embora a do Lefone T1 tenha um quick charger mais rápido, mas o Dodge Mix 2 ganha em questão de capacidade de bateria, então vitória para o Dodge Mix 2, quesito bateria. E custo-benefício, como vocês acabaram de ver, perdeu apenas por 2 pontos perspectuais, mas mesmo assim ele perdeu para o Lefone T1. Então ficou da seguinte forma, 1 ponto positivo para o Dodge Mix 2, 3 pontos positivos para o Lefone T1. Mas isso quem decide é você, quem você compraria, o Dodge Mix 2 ou o Lefone T1? Responde aqui no card ou nos comentários e vai lembrar que o link dos dois vai estar na descrição e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu a comparação do Dodge Mix 2 vs o Lefone T1, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares. O link vai estar aqui na descrição. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.